Ok, toda a gente fala sobre filmes. Ir ao cinema ou assistir a uma série de televisão são atividades sociais. Quando acabamos ver um filme ou um episódio particularmente empolgante, queremos falar sobre ele. Queremos dizer o que gostámos, o que não gostámos e que sensações nos transmitiu. Mas para ter uma opinião temos de ter critérios. Temos de saber para onde olhar e como interpretar uma determinada obra. Mas quais são esses critérios? Há uma fórmula matemática para analisar um filme? Eles dizem tanto, mas nunca te dizem se é bom. Ou seja, uma dessas alguma coisa? A resposta é não. Não há. Um filme pode ser abordado de diversas maneiras. E como com qualquer obra de arte, desde que bem justificadas, todas elas são válidas. Mas isso não significa que não existam linhas gerais que possam ser utilizadas para nos facilitar a vida. No livro Arte do Cinema, uma introdução de David Bordwell e Kristen Thompson, são destacados seis critérios que nos podem ajudar. Esses critérios são O realismo, a moral, a coerência, a intensidade do efeito, a complexidade e a originalidade. O realismo é provavelmente o critério mais óbvio. Os especialistas em história militar podem olhar para Odenkirk e avaliá-lo apenas pelo realismo dos aviões ou dos combates aéreos. As falhas no realismo são aqueles pormenores que nos impedem de desfrutar totalmente de um filme. Não matam, mas moiem. E mesmo em filmes de fantasia, existem regras internas que não devem ser quebradas. A seguir temos a moral. A moral é um critério que depende mais do espectador do que da obra em si. Pode ser aplicado a situações pontuais como cenas e sequências. Há espectadores que podem não se sentir confortáveis com isto e outros que não têm qualquer problema. Mas também pode ser aplicado às ideias morais que uma obra defende. Um filme pode ser brutal e hiperviolento e estar a defender precisamente o seu contrário. A seguir temos a coerência. Num filme tudo tem de fazer parte de um todo coerente. Quer seja ao ritmo, os movimentos de câmera, a iluminação, a montagem, tudo tem de estar de acordo com a mensagem que se quer passar. Se isso não acontecer, pode ser um problema. Filmes como o Esquadrão Suicídio ou A Liga da Justiça sofreram tantas alterações de última hora, com refilmagens e reedições, que acabaram por comprometer a coerência. Temos também a intensidade do efeito. Quando uma obra mexe connosco, quer seja emocional ou intelectualmente, temos tendência a considerá-la mais valiosa. Qual é a primeira coisa que pensam quando se fala no Toy Story 3? E na lista de Schindler? Isso. Emoções. Complexidade é o quinto critério definido por Bordwell e Thompson. Os filmes complexos trabalham com vários níveis de significado. Isso faz com que o espectador se sinta mais envolvido e fascinado. Cineastas como o Kubrick ou o David Lynch souberam trabalhar esta multiplicidade de signos e significados como poucos. Quem é que não foi a correr para a internet depois de assistir ao Mulholland Drive? Por último, temos a originalidade. Originalidade só por si não quer dizer nada. Um filme diferente não é necessariamente bom. No entanto, se um autor pega numa convenção familiar e a transforma numa experiência única, isso torna a obra muito mais valiosa. O despertar da mente ou momento são filmes com mecânicas relativamente originais. Mas o Kill Bill, por exemplo, apesar de usar elementos assumidamente não originais, foi original na apropriação das... originalidades alheias, digamos assim. E pronto, estes são os critérios que Borwell e Thompson definiram para avaliar um filme e representam em linhas gerais aquilo que valorizamos numa obra audiovisual. No entanto, alguns destes critérios dependem de como interpretamos o filme e que significado retiramos dele. Mas isso fica para outro dia. Tchau, tchau.